História no game, muita história bacana aí. Ô, boca, vai quebrar o moleque. O moleque tá quebrando a academia inteira, velho. Cê vai pagar, viu, boizão? Cê é boizão agora, viu, Chará? Chega lá pra todo mundo e mostra que tão bom da sua perna. Dez anos que eu não te vejo, cê vêem que sai história de espuminha. Por favor, espuminha, sério. Não, barra nas costas, Chará. Barra nas costas em você, mano. Como não? Eu sempre terei de espuminha. Como não? Nem cê sim que cuida da perna, cê sabe, Felipe. Bora, 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 bora. Tô com ódio nessa porra. Vamos, vamos, vamos. Fecha o bagulho, Chará. Tá quebrando, velho. Fala essa boca. Dá um sorriso pra câmera aí, ó. Você que vai fazer o fisiculturista com ele no pico, sabe? E aí, galera, beleza? Se liga só, Franco na área, Academia Explode. Então, já que os caras vieram atrapalhar nosso treinão, hoje também vou dar um choque bradox neles, já tô cansado o dia todo. Temos aí na nossa academia hoje a volta aí do chefe bodybuilder, que falou que vai ganhar o cartão profissional dele. Feliz de ver esse cara aqui novamente aí tomando as frentes do bodybuilder, junto com muita história no game. A história bacana aí. Ô, boca, vai quebrar, moleque terrorista. Vai quebrar o quadro aí, Chará. Vai cair minha academia. Moleque tá quebrando a academia inteira, velho. Cê vai pagar, viu, boyzão. Cê é boyzão agora, viu, Chará. Cê é boyzão, velho. Cê é doido. Não é, é. Tá andando de Porsche lá... É, Porsche dos outros. Dublê de rico, é. Dublê de rico, tudo que é meu é dos outros. Não, tudo que é dos outros é meu. Não tem nada meu. Ah, bom, viu. Vai pagar é tudo aqui com esses contratinhos. Eu tô ligado, viu. Então, chefe, voltando aí pro bodybuilder, introduzindo novamente no canal, o Serol na área aí também, que vai fazer um treinão. O que foi, gente? Eu não sei, ele trouxe, acho que essa... Ah, eu não entendi também não. Cê entendeu mesmo? Sabe por que ele trouxe esse strap aqui? Vai fazer terra? Pô, eu explico, eu explico. A gente... Tu saiu sabendo que você ia treinar? Não, o pior que a gente saiu, eu doçava a perna. Doçava a perna. Ninguém falou nada, pô. Eu trouxe aqui porque eu sou um cara precavente. Então, se precisasse, eu treino. Tá certo, tá certo. Mentalidade boa. Vou usar, não. Eu já tava treinando a parte do... Vai pagar academia, pô. Falando, boca. O... Tá gravando aqui, ô filho da puta. Então, é o seguinte. Tá certo, tá precavido em relação a isso. Mas... Eu fiz um treino superior. Mense falou que ia treinar a perna. Você vai treinar a perna com nós? Como é que vai ser o treino aí? Essa carinha de sono soa aí? Não sei não, hein? Cara, minha perna... Eu acordei ele hoje, pô. Você acordou ele hoje? Você está na cama dele? Sete? Não, pô. Assim também não. O pessoal vai entender errado. Mas você... Não, me acordou, eu vou treinar a perna com vocês, mano. Mas eu vou naquele ritmo. Eu tenho tendinito de patelar. Então, eu tenho que ir devagarzinho até pra não me lesionar. Vocês são pernas gigantescas, pô. Nada, vou na moral agora. O Felipe tá voltando. Não, eu tenho um bom treino. Mas, de fato, eu fiquei o dia inteiro, de sexta a domingo, mano. Isso que me destina ao palco. E eu tenho uma missão esse ano, né? Mister Olímpico. Então, a ideia é a gente fazer um treinão. Tu tem que ganhar vaga pra qual? Tem que ganhar vaga 3 de junho agora, no Muscle Show Bahia, pra ir pro Mister Olímpico. Mas é quando, Mister Olímpico? 2 de novembro. Mentira, é o mesmo que o meu, viado. É, 2 de novembro. Tem que bater um atleta meu lá, né? Dois na Bahia e um no Olímpico. Bater atleta de quem? Vitor Chaves na Bahia e no Olímpico. E na Bahia tem dois que vão subir. Kennedy e Jussier. Atleta de quem? Eu, viado. E Vitor Chaves vai subir com você no Olímpico. Vitor Chaves? Atleta seu? Com certeza, né? Sempre que foi. Que bom que nós abrimos o canal FeFranco Pro e enfatizamos o treinador. Então, Vitor Chaves, meu amigo, se prepare. Conserte o seu corpo junto ao seu treinador. Por que não vai bater o Franco? Parabéns pelo desenvolvimento aí do moleque. Eu gosto do Chaves pra caralho, tirando a brincadeira. Parabéns. Ele é bom, caixa boa, moleque respeitado. O último campeonato eu coloquei ali uma posição atrás, porque perguntam a minha opinião das classificações. Eu coloquei um posicionamento dele atrás, se eu não me engano, foi do Kaique. E ele ganhou, né? Foi top 4, acho que foi top 5. Foi 5. Foi 5. E eu fiquei e falei, caralho, o Chaves tá evoluindo muito. E poderia ter pegado o terceiro. Eu também acho, eu também acho. Mas assim, pra deixar destinado a pedreira aí na frente, esses caras brigam muito entre eles. Eu não, eu já sou carro-chefe. Tá correndo com o cara. Então, meu amigo, vem pro palco e vamos disputar. Você é a lenda. Os caras vão ter que lhe bater. Obrigado. Mas eu tô trabalhando duro pra isso. Porque eu sei que tá muito competitivo, né, irmão? Você tá doido. Pô, mas falando sério, eu vou me preparar pra esse campeonato mesmo. É 2 de novembro. Mais ou menos eu vou no Amador pra ganhar o Pro. E tu vai no Pro. Então, mas olha que legal. A gente vai pro Pro no 2... Ah, você vai no 2 de novembro. É, eu vou com você. Você vai ganhar vaga pra ir. Sempre que eu vou no Amador. Sim, sim. Aí eu ganho Amador e já vou pro Pro no mesmo dia. É, eu sei. Ele tá doido. Ah, ele tá doido. Eu sei que eu tô zoando, cara. Agora, James Brown sabe que agora ele tá com favoritismo ao favor dele. Porque a linha dele é o que os caras querem na Pro League hoje em dia. Eu postei lá com o Alemão no canal. É a linha dele. É melhorar dorsal e ele bate até com o campeão. Pra mim, assim, hoje em dia é o cara que tem mais chance brasileiro, se evoluir o ponto fraco, que tem mais chance de bater com o campeão hoje em dia é ele. Pela linha do shape, então. Vamos trabalhar um fio forte. Vamos treinar a dorsal. Eu treinei a dorsal já, mas se quiser treinar a dorsal é nóis, cara. Não, a gente vai atrapalhar tudo, velho. Tá doido. Não, não, não. Vamos fazer um treino de perninha. Vamos de perninha, vamos de perninha. Grava ali a... Ô, Fonseca. Vai deixar a perna do menino bolada já, velho. Olha lá, Dan. Olha lá. Uma perna só mais que a lua. Vamos lá. Ele nem tá na parede, James. Parece que ele tá achando que é o LinkedIn de carrinho, velho. Não dá pra você machucar ele já. Tem que tá pesado aqui, viu? Tem que tá pesado? Tem que tá pesado? Chega lá pra todo mundo e mostra o volume da sua perna. Ó o pump. No! Olha, olha o senador como é que tá ali, ó. Ó esse tio dele, ó. Dá um zoom, garotinho. Sem camisa. Na praia, dando uns likes nas fotos. 15 anos de idade, cheio dos contratão. Tá nem aí pra vida. Ô, Fonseca. Tá na praia, tá na praia. Será que ele tem mais desconto? Deve ter, né? Ah, tem. Descontatinho. 15 anos, né? 15 anos, a gente era ousadia nessa época, né, James? É, porque assim, na internet ele é pra frente. Mas tem gente que quando na internet é pra frente, pessoalmente é tímido, né? Não sei. É, mas isso acontece bastante, viu? É porque é um lugar que desenvolve bem quando tá distância. Mas quando chegar perto, às vezes a rage... Exato, porque tem medo de ser rejeitado. Exato. Isso acontece bastante na internet. Mas eu sempre que veio aqui, ele sempre foi tranquilo. Eu digo isso pra mim. Antigamente eu tinha medo de chegar em uma menina. Hoje em dia eu digo... Relação a chegar em uma mulher, isso existe mesmo. Demais. Porque às vezes a galera fala, porra... A gente até brinca, né? Olhou, sorriu... É trans. Isso aí é muito bom, né? Porém, tem aquele negócio, hoje em dia você tem que, né? A molecada tem que ir articulando, trocar ideia, tem aquele lado mais tímido, né? Sim, sim, sim. Saber chegar... Hoje em dia qualquer coisa, às vezes você sabe que hoje dentro da lei e tudo... Até às vezes na bala de se encostar numa mulher... Não, mas isso é... Hoje em dia tem umas coisas muito doidas que não tinha antigamente. Então até a galera nova tem que se policiar bastante em relação a isso, só pra uma orientação básica. Hoje o importante é o respeito que tem que ter, né? Mas... Tem que saber... Saber daquela jogada de cintura, trocar uma ideia legal, né? Ser assim, descolado. Igual nosso amigo Ciro. Olha o estilão dele, olha. Olha o tamanho do garoto. Padrão Fifa. Jogou basquete no NBA. Jogou futebol federado. Rapaz, eu tô com um negócio lá que faz assim... Vrum, vrum, não precisa falar mais nada. Olha lá, olha lá. Ô viada, eu fiz hoje o test-dive no carro dele. Não, eu imagino. Você tá louco. Eu vi, eu vi, eu vi. Meu irmão... Puta, só falta esse doido vim com o barato aí. Ele ia vim, ele ia vim, ele ia vim. Teve uma vez que ele ia até lá na assembléia com ele. Eu falei, irmão, mexo, melhor nem ir. Porque o bagulho lá é tumulto, tá ligado? Então lá é meio diferente. Eu falei, mano, segura, pá. Ô viado, o carro é imóvel. Não, você é louco. Você é louco. Meu irmão, já pensei tanta coisa quando eu entrei no carro, tá ligado? Assim vai... Você sabe que é... Quando as mulheres perguntam, ah, que carro é esse? É Lambie? É Lambie? Pode Lambie. Frank aqui, ó. Cheio. É 421. Vem, Felipe. Esse aí, marcha nele, Xalá. 420, 200 e pouco, 2 dólares. Uh, 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 uh. Vai ficar... Eu gosto do pré-treino da Reise. Ele bate certo, irmão. Vamos ver agora. Ele dá um grau, mas também não te deixa... Depois, tipo assim, te dá muito rebote, sabe? É. Aquela liseira e tal, abrindo a boca. Tipo assim, ele tira o sono e tal, bate correto e não... Depois a gente coloca num nível também ali que você vai ter dificuldade pra sono. Pode ser que as pessoas sejam mais sensíveis, né? Depende de quem usar. Espuma. Que? Espuminha. Ah, não. Não tem isso, não. Mentira. Tem isso, não. Tem, 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 tem. Não, não, não. Sério, depende de cadeira. Não é mesmo não, é sério. Não, não, não. Mentira, mentira. O que que é? Espuma, porra. Que porra de espuma? Não, não é sério, me dá. Não, aquilo ali não é nem daqui, cara. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Não, não. É sensível, é sério, viada. É sensível. Aqui, ó. É sério, é sério. Eu tô falando sério. Eu só faço espuma aqui. Ah, para, para, chefe. Dez anos que eu não te vejo, você vê que sai história de espuminha. Por favor, espuminha, sério. Não, barra nas costas, Thiara. Barra nas costas em você, mano. Sempre foi assim, carai. Sempre foi assim, cara. Sempre foi assim, cara. Não, não. Como não? Eu sempre tenho ideia de espuminha. Como não? Nem Cisinho que cuida da perna, você sabe, Felipe. Não, não dá. Ela dói, 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 dói. Ô, 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 Serol. Ele tá pedindo a espuminha, Serol. Olha lá o Serol com barra nas costas lá, ó. Tu queria espuminha. Ah, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não dói, não dói. Dói pra caralho, porra. Não, vai, vai. Para, para. É meia noite. Esse cara é louco, velho. Para, velho. Eu vou querer espuminha, velho. Dói pra caralho, velho. É sério, velho. Ah, não sei se você me ajude aqui. Não, não. Espuminha não, não. Não, não. Sério, porra. Não, encaixe no canto que não doa. Não, eu tiro a camisa e coloco aqui pra você... Pronto. Pode ser. Tirar um pouco do meu suor. Pode ser. Eu quero qualquer coisa pra ir pra dentro. Não encaixa nem de onde não dói, velho. Não, fala sério, porra. Eu quero a espuma, velho. Eu te ajudo, eu te ajudo. Não, deixa de fuleiragem, porra. Vai lá, cara. Espuminha o quê, velho? Vambora. Achei que essa porra era doido. Você tá falando sério de fulminha. Eu tô falando sério. Eu tô brincando, não. Nossa, tu riria do bicho, velho? Nem treina. Nem treina. É boa, hein? Olha, já tá doendo, porra. Vambora, eu tiro. Não, não. Deixa de fuleiragem. Eu vou aliviar. Não, não. Eu tô aliviando. Pô, cara. Eu só judei, só assim, desse jeito que a gente tá. O Léo estronda. Foi? Só o Léo que eu judei desse jeito aqui, ó. Primeira vez que você vai ver treinando sem espuma. Diga aí. Se tu não temorando essa porra. Tomar no cu, porra. Bora, 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 bora. Tô com ódio nessa porra. Vamos, vamos. Campeão, tio. Vai tomar no cu, só mais você. Campeão, tio. Bora. Fibra. Fibra essa perna. Bolado demais. Aí, ó. Espuminha. Queixa. Mas dói minhas costas. Vambora. Boa. Oi. Liga mesmo. Ô, viado. Mas olha aqui. Ah, marca pouquinho. Não é sério. Papo reto mesmo. É. Tô falando. Como é que... Traz esse pulminha. Traz esse, por favor. Você vai ver. Eu vou agachar muito melhor, porra. Deu erro. 2015 aqui, ó. Eu e o Felipe. Foi. Foi aí, ó. Planet Fitness. 2015. Dá pra ver? Nossa, chefe. Olha onde a gente treinava. Olha aí, viado. Ô, chefe. Olha onde a gente treinava lá na gringa. Na Planet Fitness, irmão. Deixa eu ver se tem falta, falta 81. Acho que tem. Essa aí é reposte do meu ainda, né, velho? Cadê? É a minha, irmão. Tipo, reposte do meu, ó. Coloquei no meu, a gente repostou. Tem história, hein? Eita. Juntos, né? Fomos os primeiros, né, porra? Tomar no cu. É verdade. Pô, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar na sua batalha pra você profissionalizar, meu irmão. Eu vou ganhar essa porra. Eu vou ganhar essa porra. Eu vou entrar nessa sua batalha aí pra gente profissionalizar. Mais um, hein? Mais um, hein? Pra gente profissionalizar você aí dentro do cenário pró. Eu acho que vai ser realmente interessantíssimo aí. A gente tá falando isso hoje na cara dele. Precisa de músculo na perna pra ele parar de sentir essas dores. Um pouco mais de vasto. E ele é todo fodido nas pernas. É mais difícil ainda, né? Tá no futebol. É, ele veio aqui, gente, começou. Futebol é foda pro futebol. Ele tratou agora, tá tratando, né? Aham. É estranho a espuminha. Tu usou, né? Usou a espuminha. Não gostou, né? Mas foi gostosinho, foi gostosinho. Björk, fica macio. Fica lavando falha nas coxas pra quê? É, eu nem lembrava disso, como era. Mais um convertido pra espuminha, Jesus. Olha o desempenho do Cirol aqui também, ó. Olha o braço dele, cheio de veia. Encheu mais, tá treinando mais membro inferior agora. Tá melhorando, tô evoluindo. Tá melhorando. Eu vi que você postou o peso, se não me engano, essa semana. Não sei se foi essa semana ou outra. Você postou o peso na balança de... 9kg. Não deu uns 9kg? Uns 5kg, né? Eu vi que você fez um antes e depois lá do peso. Não, desde que eu comecei. É? Não, desde que eu comecei eu ganhei 20 e poucos quilos. Cara, eu tô pra ver a diferença. 20 e poucos quilos, né? E pessoal de gordura caiu de 22 pra 10, 9. Então, é aquele barco que a gente falou agora. Às vezes a gente vê o cara alto e fala, porra, não tá ganhando tanta massa. Não tá o cacete, ganhou 20kg, velho. 20kg. Essa semana anterior, não sei se foi essa, ele postou. Deu 5kg diferente do trabalho que ele já tá fazendo. Isso. Ele vai perder o quê de gordura ali, Felipe? O Boga tá fazendo bike que ele acabou de pedir uma pizza. Ele pediu, ele pediu pizza mesmo. Ele pediu uma pizza, velho, no iFood, velho. Então, ele já tá treinando ali, né, chefe? Pra perder a caloria. Esse cara é um mito, não tem como, velho. Mano, olha o que eu acho foda, né? É espontaneidade. Ele é muito espontâneo, tipo assim... Pô, bate alguma coisa com o que ele fala... Nossa! O que é que eu passo a real daqui uns dois anos? Ele vai tá focado nessa academia, bota a fé. Porque ainda não tá na idade pra ele, tá ligado? Ele tá vivendo outra fase. Daqui uns dois anos, ele vem na galera já querer colocar um shape. Vai ficar maluco. Você sabe o que vai puxar ele também? Hã? Você sabe o que vai puxar ele? Mulher. Quando ele vê que as meninas... Gosta, né? Um shape, né? Um cara... Gosta com uma cebola alta, né? Foi assim que a mesma pessoa. Olha o meu herdeiro aí, meu irmão. Tá aí dentro, né? Tá aí dentro, mano. Vitor. Vitor? Tá quase nove meses já. Daqui quatro semanas nasce. É? É. Logo mais vai ser um... Mas por que? Nove meses? Mas tá pequena na minha barriga? Tá não. É porque minha barriga era muito pra dentro, assim. Isso aqui era muito esticado, entendeu? A Ináia sempre foi... Treino. Dieta, treino, sempre se cuidou. Ela era a bailarina do Faustão. Sabe aquelas meninas lá que dançam? Que você fica dando like lá nas fotos lá, acelerando no Instagram? Ela dançava lá. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa! Subiu, subiu, subiu. Debrou? Não, porra. Não vai. Minhas pernas não é. Ele quer não. Porra! Caralho! Caralho! Minhas pernas não é. De uma maneira natural. Pode ser hoje cortando, né? Que a gente fala da cesárea. Cesárea. Aí, tá vendo? Como você entende? Ou o quarto normal. Ele já tá viradinho pra baixo. Tá quase dois quilos e setecentos. E eu falei dos direct lá, porque acho que teve uma outra amiga, não foi ela. Mas outra amiga lá, você tava acelerando nos likes nas manhã, né, Chará? Eu não me lembro não. Não lembro não, né, Chará? Se mete o louco, né, Chará? É isso mesmo, moleque. Isso aí não é pedalinho não, Chará. Tem que abrir aqui, ó. Abre aqui, ó. Ele quer quebrar. Desce. O que é isso? Você tomando bomba? Tudo torto? Tá achando que você tá no pedalinho? Olha a perna do garoto. Sobe, sobe. Manda a cara dele, Fernando. Cansei já. Ixi. Fecha o bagulho, Chará. Tá quebrando, né? Que perna de jogador, moleque. Ó. Olha lá, força. Ave Maria. Você acha que você vai ser forte? Não. Só se eu malhar. É, mas... Mostra só a foto antiga dele, amor. Você não pretende treinar, não? Não. Não gosta, não? Não, boa. Puxa. Vai, estica. Puxa agora o bagulho. Fecha. Pra você. Agora desce. Ainda não fechou aqui. Desce. Desce. Não será o que tem força. Se treinar assim mais... Sabe o que vai ser bom pra você também, mais pra frente? Melhorar as amplitudes de movimento. Tem que descer mais? Recrutar um pouquinho mais, porque aí vem pra glúteo, vem pra posterior de coxa, quadríceps, lombar vem junto. Mas aí pra eu fazer decimais, tem que diminuir o peso. Obrigado. É que a gente tá trabalhando num trabalho mais assim, de carga mesmo, que nem vocês tão fazendo. O quê? É sério esse barato? É sério esse barato? Você tá com essa boca toda azul aí, meu? Já comi pizza com essa boca azul. Dá um sorriso pra câmera aí, ó. Já tá até atrasada a pizza. Era pra chegar 11h46. Bacon, milho... Poxa, pediu tudo pro pós treino nosso? Pré treino? Vai matar... Mas pediu uma? Olha quantas pessoas tem aqui. Você não pediu uma só pra você não, né? Pedi uma só, pô. Vocês tão treinando pra que vocês vão querer pizza? Pós treino. Pô, agora você foi egoísta, hein? Chegou. Deu uma buzinada. Agora você foi egoísta, hein? Você não pediu uma pizza pra mim? Você não pode comer essas coisas, vai matar as calorias, irmão. Você é meu treinador? Você é meu treinador agora. Você tem que fazer o fisiculturismo. Como é que vai fazer o fisiculturismo comendo pizza? Esse cara não pensa, nem eu pensei em você, meu brother. Isso, agora eu gostei. Agora você tá me apoiando, bô. Eu não posso comer pizza? Não, sem pizza. Só se for pizza de brócolis. As coisas mais pra frente. Meia brócolis, meia milho com bacon você não pediu? Não, não tem pizza de brócolis. Meia couve-flor? Não tem também. E meia pepino? Também não tem. Cenourão? Só tomate. Só tomate. Cenourão não. Sem cenoura, sem brócolis. Quem gosta de pizza de pepino, é o cenourão. Quer jogar o pepino pra mim ainda. Pra mim também. Ave Maria. É meu? Filipe, chegou. Agora ele me frita. Ixi! Olha, olha, olha a cena. Olha a cena. Ô, Xuxa. Não é que esse moleque pediu pizza aqui mesmo, mano? Será que é de que? Eu queria refri zero, mano. É. Não tem. Caraca, cadê o de calabrisa que você falou? Você mentiu pra mim, cara. Você não pediu de calabrisa não, viado. Viado, mandaram errado. Mentira, você mentiu. Tem o tamanho de falar milho, bacon e tudo, velho. Liso, liso, liso. Ô, Boca, deixa eu falar. Você não pediu pizza pro seu amigo que não é fisiculturista? Eu pedi. E eu posso escrever, mano. Como? Não, pô, mas eu queria ir de begui. Tem um prato aqui, um galvo. Galvo. Putz, irmão. De fato, não tem assim. Eu acredito que não. Eu tenho. Vou te levar na sala. Você quer comer bonitinho? Deixa ele ir na sala. Deixa eu te falar o pior. Leva pra lá, porque se ele comer aqui, ele vai comer e vai ficar limpando no banco, assim, ó. Não, não, não. A mãe vai estar tudo encrodurado. Vai pra sala, vai.